Aqui em Baradiguato, no estado de Sinaloa, no norte do México, o chefe do tráfico, Joaquim El Chapo Guzmán, é homenageado com músicas, fotos e frases. Muitos afirmam que a volta deles seria um alívio, porque quando ele estava por aqui não havia pobreza nem violência. Eles descrevem a localidade como um território com um governo não reconhecido e um líder generoso. Ele ajudava os doentes, os apoiava. Já não se vê tanto movimento de dinheiro, se vê tranquilo. Nove em cada dez moradores de Baradiguato vivem em condições de pobreza ou extrema pobreza. A produção de entorpecentes foi a indústria que Guzmán liderou com o cartel de Sinaloa até dois anos atrás, quando foi detido no norte do estado. A área de plantação foi disputada por diferentes grupos, causando em 2018 o deslocamento de 295 famílias. O povo de Baradiguato afirma que a queda de El Chapo trouxe uma pobreza imperceptível nos censos econômicos, mas um declínio evidente de seus negócios que abasteciam os habitantes da serra, onde os entorpecentes eram plantados. E o Chapo Guzmán foi condenado na terça-feira em Nova Iorque por vários crimes e por liderar o cartel de Sinaloa, que traficou toneladas de drogas para os Estados Unidos por 25 anos. Segundo as leis americanas, Guzmán vai enfrentar a prisão perpétua obrigatória quando sua sentença for conhecida em 25 de junho. Obrigado. Obrigado.